Ciência. Saúde. Longevidade. Está chegando a sexta edição do evento que, desde 2019, vem despertando a sociedade para a saúde do cérebro. Neste ano, os maiores especialistas trazem o que há de mais recente sobre a doença de Alzheimer. Um evento presencial e gratuito em São Paulo, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Dia 14 de setembro de 2024, no Teatro Gazeta. Uma produção Supera, Ginástica para o Cérebro e ABG, despertando a sociedade para a saúde do cérebro. Agradecimentos ao vivo.